Muito boa tarde a todos, muito obrigado por o convite de estar aqui. Goiás e Minas têm muita coisa em comum e eu quero parafrasear aqui o nosso saudoso ex-presidente Tancredo Neves, que toda vez que ele ia a Goiás, no início do discurso dele, ele falava, bom, aqui tem tanta coisa parecida com Minas que eu não sei se eu sou um goiano de Minas ou um mineiro de Goiás. Então isso me faz sentir realmente muito em casa aqui em Minas Gerais, viu, Dú? Obrigado. Bom, constipação intestinal, funcional, eu não tenho conflito de interesse. Constipação, na maioria das vezes, a constipação é um sintoma e não propriamente uma doença. E é só que ela faz parte de inúmeras doenças digestivas e extradigestivas. O conceito de constipação é algo que, na literatura, a gente não tem muita facilidade. O que é? Evacuação infrequente, evacuação com matéria fecal muito dura, dificuldade evacuatória, ou todas assim mencionadas. Na verdade, esse conceito de constipação intestinal partiu de um trabalho britânico em que eles pegaram e verificaram que 99% dos pacientes que trabalhavam em uma fábrica na Inglaterra, eles tinham um hábito intestinal entre 3 vezes por dia até 3 vezes por semana. E se concluiu, então, que o hábito intestinal do ser humano é de 3 a 21 vezes por semana. Algo realmente um pouquinho fora de um padrão lógico. Mas é esse o conceito que vem imperando. O Colégio Americano de Gastroenterologia define constipação como defecação insatisfatória, caracterizada por evacuações infrequentes, dificuldade na passagem de fezes ou ambos. E a dificuldade na passagem de fezes inclui esforço para evacuar, sensação de dificuldade, evacuação incompleta, fezes empelotadas ou duras, tempo prolongado de evacuação ou necessidade de manobras manuais para eliminar as fezes. Esse é um conceito amplo que eu acho que define melhor o que é constipação intestinal. A sua prevalência, prevalência extremamente elevada na população, mais em mulheres, mais em idosos. Nos Estados Unidos, onde tem um pouco mais de estatística do que aqui, estima-se, ou estimava-se, até a data da publicação desse, por volta de 40 milhões de pessoas com constipação intestinal nos Estados Unidos. Parece também que não é só lá que é frequente a constipação intestinal, no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Itália, no Brasil, e sempre mais frequente em mulheres, por fatores psicossociais, etc. As mulheres acabam tendo mais constipação do que os homens, e essa constipação aumenta com a idade. No extremo da idade, mulher e homem praticamente se equivalem, mas essa é uma frequência que vai aumentando nos homens com a idade, nas mulheres é um pouco mais alto e acaba se igualando em pacientes bastante senis. Os sintomas da constipação, em termos de intensidade de sintomas, se equivalem a outras doenças gastrointestinais, como o intestino irritável, que a Dua acabou de falar, a diarreia crônica, pacientes com dor abdominal, a intensidade de sintomas intestinais são muito parecidas, ou seja, constipação intestinal dá muitos sintomas, sim, e dá impacto na qualidade de vida, tanto no score de componente físico como mental, e que se compara a outras doenças crônicas e sistêmicas, como, por exemplo, na hepatite C, na hipertensão, no diabetes mérito, na asma, ou seja, constipação é uma doença que impacta na qualidade de vida dos nossos pacientes, a gente tem que ter atenção para isso. Ela pode ser definida, ou separada, ou classificada, em constipação funcional ou primária, ou secundária. Nós vamos tratar hoje da constipação funcional. De acordo com o Roma 4, as doenças funcionais com constipação são a constipação funcional e a síntese irritável com constipação. No critério, no consenso de Roma 4, essa classificação vem muito parecida com o Roma 3, e fala em percentagem, 25% das evacuações com esforço para evacuar fezes duras ou incisos, sensação de evacuação incompleta, sensação de obstrução ou bloqueio fecal, a necessidade de manobras manuais, nessa porcentagem de 25%. É difícil nossos pacientes dizer, olha, 25% das minhas evacuações são com fezes duras. É meio complicado. Mas, no consultório, a gente pode explorar isso e perceber essas fezes duras, o esforço para evacuar, e fazer uma avaliação clínica desse consenso de Roma 4, incluir esse paciente com constipação funcional. É importante que fezes moles nesse paciente não apareçam, a não ser que ele tome laxativo. E é muito comum, eu acho que, eu vou falar uma coisa aqui, nós estamos só entre médicos, mas eu acho que a pessoa mais rica desse país é que inventou um remédio chamado 46. Impressionante. Uma vez eu fiz um trabalho sobre que laxativos que os pacientes usam, o 46 ganhou disparado dos demais. antigamente chamava Almeida Prado, agora é só 40 anos, eu não sei, é um negócio assim, e que esses pacientes tenham critérios insuficientes para ser intestino irritável. Isso é muito importante, por quê? Porque na prática, na prática clínica, é difícil, às vezes, você fazer o diagnóstico, não, esse paciente tem constipação, esse paciente tem só intestino irritável, não é, Edu? É difícil. Quer dizer, o paciente tem que estar obstipado há 10 dias, é impossível não ter dor. Agora, com a retirada do desconforto nas intestino irritável, talvez fique um pouco mais fácil. É dor ou desconforto? Ele também, às vezes, não vai saber dizer. Mas, na prática, o que diferencia intestino irritável com constipação, de constipação intestinal, é a dor abdominal. E, nessa classificação de sintomas aqui, e de sinais que esses pacientes apresentam, a dor abdominal, ela está sempre presente nos pacientes intestino irritável com constipação, e muito pouco, ou pelo menos se espera muito pouco na constipação crônica. E, por outro lado, sensação de obstrução no retal e manobras manuais, está bem presente, quando está presente, sugere muito constipação crônica, e muito pouco intestino irritável com constipação. Os outros demais sintomas são bastante comuns para essas duas condições. Mas, é importante que se faça esse diagnóstico diferencial, entre constipação crônica funcional, e se intestino irritável com constipação. Essa constipação funcional, ela pode ser de trânsito normal, essa é a mais comum, mas, frequentemente, se sobrepõe, essa que se sobrepõe a intestino irritável com constipação, e tem dificuldade nesse diagnóstico, na prática é difícil. A constipação de trânsito lento, essa é mais frequente em mulheres, e a disfunção do assoalho pélvico, também se sobrepõe essa de trânsito lento. Essa constipação de trânsito lento, na verdade, há uma diminuição da motilidade colônica, há uma dificuldade para perceber a necessidade para evacuar, o paciente perceber isso, ele não tem resposta com exercício físico, muito pouco com laxativos, e é caracterizada como uma doença neurológica, ou seja, uma ausência ou diminuição das células marca-passos de cajal. A semelhança do que o Jouf explicou na gasparesia acontece aqui, em neurônios entéricos. Então, o plexo mioentérico está envolvido, com certeza, assim como também tem uma participação nos distúrbios defecatórios. Ela pode ser a única causa da constipação, ou coexistir com a constipação de trânsito lento, é frequente essa coexistência, inclusive. Há uma inabilidade para coordenar os músculos do assoalho pélvico, abdominais e retoanais, e há uma falha da coordenação retoanal, que pode coexistir de contração retoanal prejudicada, contração anal paradoxal, ou relaxamento anal inadequado. É importante, e eu achei interessante esse estudo, que correlacionou essas doenças do plexo mioentérico, a constipação de trânsito lento, e os distúrbios evacuatórios, com alterações psicológicas, psíquicas dos pacientes. Ou seja, mostrando a relação do sistema nervoso entérico e do sistema nervoso central. E isso eu acho extremamente interessante quando a gente começa a ver essa conexão desses dois sistemas. E não só isso, nós temos agora, com a descrição do microbioma intestinal, uma flagrante diferença entre o microbioma intestinal de pacientes com constipação e dos pacientes sadios sem constipação. Há um aumento nesses pacientes de firmicutes, diminuição de bacteroidetes e de actinobactérias e proteobactérias. Ou seja, esse microbioma intestinal também está alterado. E quero crer que, no futuro, muito nós vamos ouvir falar de interferência. Já temos, né? Já temos evidências bastante da participação de interferência nesse sistema do microbioma intestinal nos pacientes com constipação. E no futuro, nós vamos ouvir falar muito disso, com certeza. Como é que a gente avalia esse paciente através de uma história clínica bem feita, um exame físico bem feito, testes laboratoriais, às vezes com necessidade até de aplicação de diário de forma das fezes e de frequência das fezes, e os testes de estrutura e de função coloretal. A história deve ser considerada, deve ter um pouco de calma nisso, o início dessa constipação, se tem algum fator que levou a isso, se tem alguma circunstância, alguma fase da vida que isso começou a acontecer, a dieta que esse paciente ingere, a quantidade de fibras que pode ter nela, o uso ou não de drogas, se isso coincidiu com o início de algum medicamento, se esse paciente tem alguma atividade ou começou a ter alguma atividade que levou a ele não ter tempo para evacuar, não ter horário para as evacuações, a necessidade de manipulação digital, isso é muito importante considerar e perguntar, o paciente não vai falar se você não perguntar, o paciente não gosta de falar sobre essa intimidade e cabe ao médico explorar isso melhor. E a história passada de lesão, seja obstétrica, cirurgia, traumatismo, etc. Na verdade, os sintomas de constipação que o médico deve abordar são vários, desde o esforço para evacuar, presença ou não de gases, distensão abdominal, a consistência das fezes, eu tenho lá aquela escala de Bristol na minha mesa, olha, me fala aqui, como é que são as suas fezes, você já olhou as suas fezes? O paciente não gosta de olhar fezes, nem fazer exame de fezes, é uma coisa interessante. Desconforto abdominal, sensação de estufamento, evacuações infrequentes, sensação de evacuação incompleta, isso é um dado muito importante nesse paciente, dor abdominal, dor retal, necessidade urgente de evacuar e outros sintomas, vários, que o médico tem que inquirir. Na verdade, para o paciente, os relatos do paciente, a maioria deles, dizem respeito ao esforço para evacuar, aquela força que ele tem que fazer para eliminar fezes duras, que traumatizam, às vezes provocam fissuras anais, etc., aquela sensação de querer evacuar e não conseguir, isso é que é importante para o paciente. Defecação infrequente, desconforto abdominal. Na verdade, o que acontece no consultório médico é que o profissional médico geralmente chega e olha, escuta, você tem intestino preso? Tem. Você vai no banheiro quantas vezes por semana? Essa é a pergunta chave. Mas não é essa aquilo que o paciente vem se queixar. Ele vem se queixar que as fezes são duras, que estão fazendo esforço para evacuar, que isso traumatiza ele na hora de evacuar. Então, isso tem que ser explorado com esse paciente com um pouco mais de detalhe. E é importante a escala de fezes de bristo, geralmente está associada à constipação tipo 1 e tipo 2, isso é bastante importante que o paciente veja que isso aqui é realmente a causa do problema dele, a causa da doença dele. O diário de fezes é muito usado em pesquisa, mas em alguns casos os pacientes têm dificuldade para informar ou não se lembram, parece que tem aversão a olhar como é que são as fezes, quantas vezes que foi. Às vezes isso pode ser aplicado na clínica diária e é um importante instrumento, principalmente não só para reconhecer a constipação, como para acompanhar alguns tratamentos. Esse é um diário de fezes associado com a escala de bristo, a gente usa em pesquisa, mas pode ser usado também na clínica diária, eu já usei muito, é bastante interessante, isso dá uma impressão real para o médico do que está acontecendo. Assim como também é muito interessante e importante identificar os sinais de alarme, isso já foi falado aqui na história desse paciente, se há perda de peso ou não, história familiar de doenças orgânicas, ou exame físico, exames laboratoriais. Eu achei muito interessante esse organograma do grupo do Mearim, em que a partir desses sinais de alarme, se estão presentes ou não, se não estão presentes esses sinais de alarme, ele já parte direto para a questão da constipação por drogas. Se isso está presente, descontinua aquele medicamento, o problema está resolvido, melhora a clínica. Se não há melhora clínica, ou se não há história de participação de drogas na constipação, ele vai classificar essa constipação funcional, ou se se trata de um intestino irritável com constipação. No caso desses sinais de alarme serem positivos, serem, estarem presentes, vai-se investigar a doença orgânica, se presente, vai-se tratar essa doença orgânica. Se não há presente de doença orgânica, faz-se, então, essa classificação. É importante para o médico pensar e analisar à frente de um paciente com constipação, tudo o que envolve a constipação intestinal, principalmente, o assoalho e a avaliação do assoalho pélvico e a função anorretal. Esse assoalho, para o bom funcionamento dele, tem que ter uma contração do pulbo retal, íntegro, um pulbo retal íntegro, a manutenção do ângulo anorretal, sensação retal normal e uma contração de esfíncter que se processa de maneira fisiológica e normal. É muito importante ter em mente essas etapas da defecação, desses movimentos fecais, o desejo de evacuar, o meio ambiente, a posição de cócras, o reflexo de evacuação, um relaxamento do pulbo retal, um estreitamento desse ângulo, uma abertura desse ângulo e um relaxamento do esfíncter com a expulsão das fezes. É o que acontece nesse diapositivo, em repouso e durante a evacuação, há uma abertura desse ângulo, estreitamento de um lado, a abertura do outro, mas há uma retificação desse ângulo com o relaxamento do pulbo retal e o relaxamento do esfíncter anal e a expulsão das fezes. Como é importante que isso seja verificado, essas funções, no exame físico do paciente, no exame digital. Ou seja, para checar o tônus desse sínter anal em repouso, solicitar o paciente para se contrair essa musculatura e soltar para se avaliar esse sínter anal, inserir mais profundamente o dedo e sentir o músculo pulbo retal, pedir o paciente para contrair, para ver a contração desse músculo pulbo retal, assim como pedir o paciente para fazer força e tentar fazer expulsão como se estivesse expulsando o fezes e nesses casos você pode perceber quando tem contração paradoxal do esfíncter anal, você sente contração no dedo, isso é sugestivo de obstrução de saída de doença de sub-evacuatório. A constipação também pode ser avaliada do ponto de vista de gravidade, de diversos itens que podem ser avaliados e mensurada essa gravidade, isso também é importante para acompanhar esse paciente e para começar a optar pelos melhores meios de tratamento. Os testes diagnósticos, geralmente esses testes diagnósticos não são feitos a não ser que o paciente tenha algum sinal de alarme ou alguma alteração que o justifique. A maioria dos casos não se faz esses testes diagnósticos rotineiramente, é essa a recomendação. E para avaliar essa estrutura da função coloretal, a gente tem vários exames desde estudo radiológico, sigmoidoscopia, colonoscopia, tempo de trânsito colônico, teste de pulsão do badão, nós vamos falar sobre eles aqui agora. Eu sempre começo a investigação de um caso um pouco mais grave ou que o paciente não responde à alimentação e alteração dietética, que geralmente eu recomendo, com os marcadores radiopacos. através do uso de marcadores radiopacos, nós também não temos a venda no Brasil, eu trago, eu compro lá para a clínica para eu poder usar esses marcadores radiopacos, não temos um lugar que vende aqui no Brasil especificamente, não. Eu compro lá nos Estados Unidos. Esses marcadores radiopacos, vamos nos mostrar se se trata de um paciente que eliminou todos os marcadores, se há um hábito intestinal normal, se tem inércia colônica, quando eles se localizam no hipocondro direito, geralmente, ou se está uma opção de saída quando eles se localizam na pelve. Isso já te dá uma dica muito grande do que você tem que investigar ou avaliar. Quando se suspeita de opção de saída ou desordem evacuatória, a gente vai avaliar se há evacuação de cinética ou alteração de propulsão nesse paciente. E aí o melhor exame é o teste de expulsão do balão. Isso aqui é um instrumento muito importante na clínica, o paciente vai lá no banheiro, coloca, você mede o tempo, insufla, mede o tempo. É um exame extremamente sugestivo de opção de saída. O valor preditivo negativo desse exame, ou seja, se ele é normal, esse paciente tem 97% de chance de não ter nada de opção de saída. E ele tem um valor preditivo positivo também importante. Então, esse exame, ele tria o paciente para se fazer, por exemplo, a manometria no retal, para descartar causas orgânicas. Minha região é uma região de doenças de Chagas, onde a gente tem, sempre, acaba entrando em contato com essa patologia. O diagnóstico de contração paradoxal do pulpo retal, mensuração de sensibilidade retal. Aqui um exemplo de manometria anorretal, em que o paciente tem uma propulsão com aumento da pressão intrarretal e o relaxamento do esfíncter. Diferente desse que tem uma propulsão e a contração do esfíncter ao mesmo tempo. Na verdade, são quatro tipos encontrados na manometria anorretal desses pacientes em que se verifica esses distúrbios evacuatórios, aqui estão mostrados, aqui. Nós não temos alta resolução, mas, manometria de alta resolução, mas, pelo menos, dá para ter uma ideia. A sinefacografia, ela é importante para ver o anismo, retocele, alterações orgânicas, intercepção, sigmoidocele, enterocele, aqui um exemplo de paciente com anismo, aqui com paciente com retocele anterior e o outro com intercepção retal. A defecoressonância tem a vantagem de visualização ampla da pelve, a ecodefecografia também é um exame mais rápido, mais bem tolerado, sem exposição à radiação. E, em resumo, esses testes diagnósticos nos formam o seguinte, o tempo de trânsito colônico, o teste do trânsito colônico, média velocidade que acessa e move no colo, e ele é muito importante para o diagnóstico da constipação de trânsito lento. O teste de expulsão do balão, muito importante para subs evacuatórios. A manometria anorretal confirma esse diagnóstico e dá mais detalhes de subs evacuatórios, assim como também a defecografia que causa que afasta alterações estruturais. Aqui tem um organograma que a gente fez sobre isso, o paciente com constipação de... ele é orientado a ingerir fibras, alterações dietéticas, se ele não responde, se ele não tem melhora clínica, é considerado uma constipação refratária, se realiza nesses pacientes o tempo de trânsito colônico, ele pode estar normal ou alterado. Se ele está alterado, esse paciente pode ter ou uma inércia colônica ou uma obstrução de saída. No caso de ter uma obstrução de saída, é muito importante o teste de expulsão do balão, isso pode ser feito no consultório ou ser enviado diretamente para a clínica de fisiologia, onde se faz, além desse teste, outros testes, casos confirmatórios, desse exame de expulsão do balão alterado, isso pode ser um distúrbio funcional ou anatômico. No caso, ser funcional, é um anismo ou proctalgia e no anatômico, um arretocélio ou um sigmadocélio. Por outro lado, se esses distúrbios lembram uma inércia colônica, deve ser investigado o trato digestivo alto, um trânsito delgado, vazamento gás, um teste do H2, ou seja, vários exames para se perceber se esse paciente tem um distúrbio panentérico ou de todo trato gastrointestinal, isso pode ser patológico, um distúrbio panentérico ou pode ser normal. Muito bem. Para o tratamento desses pacientes, as recomendações gerais são hidratação, água, pelo menos dois litros por dia, dieta rica em fibras, pode ser suplementado isso na dieta, não obrigatoriamente o paciente vai ter que comprar as fibras farmacológicas. A prática de exercício físico é um pouco, a literatura não é muito clara a esse respeito, mas em alguns pacientes isso ajuda, e o baixo consumo de foodmaps aqui também ajuda bastante, principalmente diminuindo a distensão abdominal. Essa é a última revisão que eu vi, é desse mês, da Nature, desse mês, em que eles fizeram um grau de evidência do tratamento farmacológico, nesse grau de evidência que nós temos aqui, desde fibras até laxativos osmóticos, esse grau de evidência é para, em termos de segurança e eficácia das drogas que a gente usa para constipação. Nessas drogas aqui, considerou-se os laxativos osmóticos como grau de evidência 1 e recomendação A, tanto o polietileno glicol como a lactulose. Os demais foram um pouco inferiores a esse, mas também são opções nesses pacientes, e analisou essas drogas novas, lubriprostone, lindacotil, só que não colocou em grau de evidência porque essas drogas não responderam quesitos de segurança, como, por exemplo, no paciente com insuficiência hepática, insuficiência renal, e durante a gravidez são consideradas classe C, ou seja, não há segurança para se usar esses medicamentos na gravidez, e deve, aqui pelo menos duas dessas, devem ser evitadas na amamentação. Portanto, são drogas com eficácia comprovada, muito importantes no tratamento da constipação, mas esses quesitos aqui foram, não foram considerados como critério de segurança para uma doença funcional, portanto, isso deve ser bastante lembrado na hora de usar esses medicamentos. O tratamento não farmacológico, o biofeedback é uma excelente opção para o paciente com obstrução de saída, a estimulação sacral em casos refratários de constipação de trânsito lento, bastante específicos, a cirurgia em casos bastante específicos e muita cautela com indicação cirúrgica nessa situação, pode ser que não funcione e o efeito seja pior. A constipação intestinal em conclusão, como mensagem para casa, a constipação intestinal é uma condição frequente, impacta na qualidade de vida dos nossos pacientes, isso deve ser visto dessa forma, é importante o diagnóstico clínico e a identificação dos sinais de alerta, os testes de diagnóstico permitem investigar e definir os diferentes tipos de constipação funcional, sendo destacados o papel dos marcadores fecais e do teste de expulsão do balão. Em termos de segurança eficaz, os achativos osmóticos são a melhor opção de tratamento em relação aos novos tratamentos. Existe preocupação em relação aos pacientes com insuficiência renal, hepática, na gestação e na amamentação e o uso de biofeedback é efetivo no tratamento da opção de saída. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Aplausos.